E antes de começar esse vídeo eu preciso pedir um favor pra você Porque assim, foi um partidão com a equipe da BD Então eu tô merecendo pedir um favorzinho Cola lá no meu Instagram e vai na minha última foto E manda patifigode Na legenda, é sério, é muito simples O link vai estar no topo da descrição do meu Instagram Clica lá na foto e manda só patifigode Só pra eu saber que vocês estão indo, entendeu? Que vocês estão me acompanhando nas minhas redes sociais O Instagram tem sempre novidades, vídeo, aviso de live Então é muito bom que vocês me sigam lá Porque me ajuda pra caramba, tá bom? Então é nóis, um beijo, vai lá no Instagram E fica o vídeo que tá top E eu vou responder vocês no Instagram, tchau! Bora aí, bora aí, bora vamos onde? Pepe? Vamos, vai, Pepe é nice Mas tem que ir em um lugar que ninguém cai Tipo assim, ó É... Tipo aqui É, chega no final lá E daí ganha Não, a gente vai ganhar a batana de geral, mano É, isso que é legal Eita, vou cair na casa dos cachorros Cai comigo, hein? Vou cair nela também Vai cair embaixo? Se tiver cair embaixo, eu cair no céu Olha aí, pai Oi Todo mundo sabe, já que eu sou seu filho, mano Com os desmascarados É, o nome, né, cara? O nome, né? Pai Tiff, né? Pai Tiff, exatamente Vocês acham que Pati Tiff, né? E o Drin, entra com a mãe Namorado Nada muda Ei, isso, isso nada muda Se fosse, se fosse Junior É certeza que ele ia em breve se tornar cantor de pop do Brasil Então, né? Olha aí Então, pati Olha o Drin sozinho lá, pessoal Eu pensei, eu falei Eu vou colocar Junior, não vou Vou colocar João Paulo Eu falei, João Paulo não É o cara da dupla sertaneja lá, né? Então, vou deixar É o cara da dupla sertaneja lá Esqueci Um terço da live só pegou essa referência, pai Pai, cara, que ele conhece o João Paulo Daniel, pô Oh, louco Oh, louco Caraca, o Drin está muito longe Em cima, pai 72, 43, 28 Truco Vai me matar Vai, levanta ele Vou dar cover, vou dar cover Vai morrer, vai morrer Vai, vai morrer Não está dando para fechar ele, não, pai Vamos rezar, vai Vai, vai, vai Vou rezar, tem cura, pai Agora que eu vi o bumbum da orçinha peludo Ih, está chegando Pai, pega aqui, pega aqui, pega aqui Em cima de mim Nossa, travei Em cima de mim Deitei, deitei, deitei Embaixo, né? Deu lado principal, deu lado principal embaixo Oh Olha o cara Oh, está no L da casa, no L da casa pelo chão Vou dar a volta agora, pelo 15 Tirei 83, 83 Matei Boa, vocês estão muito nervosos Toma, pai, toma Eu estou só, eu estou só de... Alguém, alguém tem hilo? Não, eu dropei para o pai já Pegue para ele Pegue para ele, metadinha Valeu Oh, sobrou uma arma, hein? Não, né? Tem umas arminha perdida por aqui, sim É, tem umas arminha, brabo aqui Caraca, essa 007 é muito forte, né? Qual arma que é muito forte? A 007, a... Pistola, né? É Nossa, o HS dela tira quanto, pai? Todos Não faço ideia Pô, para isso é um jogo difícil, cara Só sabe matar, né? Pô, cara, aqui na minha frente 2, 2, 2, 2 Pinta Acabou o shield, Patife 10 life Morreu Então ele vai subir Então ele vai pegar high ground Então ele vai pegar high ground Wtf, tá quase Onde, Patife? Já peguei, já peguei Estou carregando aqui pra vocês Costa Uou, onde que é a outra, guys? Onde que é a outra? Não caiu direto, não caiu direto 2x2 tá na cara dele Marginal, galera Tem trap que dá na cara Eu tenho pra ele Cadê tu? Vem cá, vem cá Fica aí, fica aí, fica aí Tem rindo aqui 10 mil agora também Ai, esse cabelo cumprido incomoda, gente Não é fácil ser mulher Ah, mentira, Dizzy Que você cancelou Ai, que armadilha Não é de vocês Não é de vocês, pô Não é de vocês Vambora, vambora Ainda tem mais Porra, não achei assalto Aqui ó, tem uma assalto Aqui onde eu tô Uma verde caiu de lado Vocês pegaram Alguém tem assalto de verde? Eu fiquei com a minha Eu fiquei com uma verde Aqui ó, achei a K verde E tem uma MD6 branca Onde eu tô Opa Tiro na NE Pode ser em cima da gente Opa Do N.O. Do N.O. Olha lá onde foi a primeira treta A P.A.S. Ganha a Crise Eu vou voltar pra treta Olha o gajo Eu vou ficar por aqui Pela casa moderna mesmo Eu não vi os caras Eles estão aqui pro N.O. O tiro veio daqui Mas ele tá escondido Acho melhor não é deixar, galera Ó, tá no meio Tá no meio Tá no meio, nice Tá, exatamente no meio Tá atrás dos matinhos Pode atirar Caralho Ó o nome do cara Costelinha É, conta fake do Costela Ó, Costela dando o Ghost Com a conta fake Por que ele ficou parado Queria ver se a gente tava vindo nele Cês tem bala pequena aí, pô? Ele tá olhando a live, né? Ele tá olhando a live É, eu tenho 120 Opa Nossa, eu não sei que dia Cê tava fazendo live Cê tava um Ghost pesado Pega aí pra ele não Valeu Ó, tô com 180 bala agora, hein? Pra derrubar a base Eu preciso de bala de 12 Se tivesse soprando aí Não tenho Tá tudo no paint O único que eu tô comendo tá no paint Tudo de um azulzinho Um azulzão E um pô Alguém tem sobrando Eu preciso da mesma coisa Que o pai precisa, mano Ó, alguém tem mais Uma SCAR de ouro Eu precisava muito Uma SCAR de ouro Sobrando Sua piada foi Tenebrosa Eu tenho uma SCAR dourada Que sobrando Pô, a gente podia ir no camisa 10, gente Podia ir no camisa 10 Capaz, pra ele Não tem ninguém lá pra ele Quem que vai lá? Um GT pra ele Vamos pegar 30 Tá, pra CT Todo mundo pica É porque a gente tá sem shield, saca? Ô, lol Vai fábrica, mano Dá tempo de fábrica? Não dá não? Dá, dá, dá Dá, dá, dá Dá tempo Lá tem lootzinho Lá tem lootzinho Tem PVP Pati, tem um cara atrás de você Cuidado É ou pra ele? É ou pra ele? Mato, mato, Felipe Isso aí é o mato de olho fechado Só preciso do áudio Cadê, cadê, cadê os caras aí? Tem ninguém, mano Ai, ai, ai Que tranquilo Que tranquilo É azulzinho ainda, hein? Achei um picles, achei um picles, hein? Caraca Shieldão, pai, shieldão, pai Aqui, ô, doutor Dá pra pegar? Pega aí, pô Em cima Ah, você quer que eu pegue? É, pra você Ah, tá, beleza Nice, pô Em cima Tá em cima E eu tenho um shieldinho aqui pra você Quando chegar lá Ah, eu tenho o picles Eu tenho o picles, hein? E eu tenho quatro caras pra matar aqui Calma, Drizzy Calma Ó, tem mais azulzinho Achei mais azulzinho Pro patife Também tem Isso não, precisa não, precisa não Tá Vai daí, vai Pai, não toma, não Pô, eu ia te dar dois azuzinhos Pô, eu posso atirar aí um cara aqui agora Vocês já chegaram? Não, ainda não Tamo longe Tamo longe Ah, ele se fechou Ele se fechou, mas não me viu, não Aí, pai Pega esse aqui, ó Roda o azulzinho do praeiro primeiro Não, pô Ele rodou o azulzão Cadê? Caralho, vamos parar de namorar aí, mano Tem coisa aqui pra gente fazer Trabalho vai ser feito aqui, pô Ô Drizzy, o Drizzy O que você tá fazendo aí sozinho? Caralho, tem dois squad aqui se matando Eu podia ter matado três caras já Drizzy, você tá muito longe Pera que você tá, tipo, muito longe Você tá muito longe, mano Você... Ô Drizzy, Drizzy Quer morrer pra comer? Fala aí Não, eu já comi já, mano Eu vou atirar Foda-se vocês Não Ó lá, tirei 120 de um cara Ah, mentira que derrubou o cara Derrubei o outro Ih, derrubou nada Não, ele derrubou da plataforma Vai subir comigo, Pati? Vai comigo? Já fui aqui do lado Do outro squad Eu avisei, eu avisei Eu queria comer Tem demora muito, mano Culpa de você Tá aí, tá na parte de baixo ali O praíro Aqui, aqui, ó Rotacionou, rotacionou, acabou o shield Acabou o shield Ó, louco, o maluco teleportou horrores aqui Pessoal, eu caí aqui, hein Peraí, cara O cara caiu, hein O Drizzy tá almoçando Acho que eu vou deixar ele aqui, galera Depois a gente busca ele Vambora Ô, Drizzy Ai, não consigo sair, Drizzy Tá me bugando Ah, não, aconteceu Obrigado Caraca, cê tá muito longe, velho Muito longe Tem hilo aí, Drizzy? E aqui? Pati, tem comigo Vou tropar, vou tropar aqui, ó Eu tô full, tô fullzão Ah, tem cara contigo? Foi o seu passo Foi o seu passo Foi o seu passo Cheguei, cheguei aqui contigo Caraca, que isso, Drizzy? Que que houve? Caraca, o Drizzy me matou, velho Que? Que magista, um vagabundo Como assim? Que susto Que alegria Assim, assim, assim Como? Como isso? Ah, ele jogou um bolinho de fússio Marginal Ah, nossa, que cuzão, velho Caraca Não, mano, ajuda ele pra safe, mano Eu jogou com o Leandro Caralho, é safe, mané Eu querendo ajudar ele, velho Alguém precisa de ajuda Eu tô bem intencionado, velho Não tô mal intencionado, não Vai ter ataque no coração, hein, Drizzy? Eu me engasguei aqui Eu tô vendo Ah, mané, vambora, é safe, é safe, é safe Meu Deus, cara, minha vida Não vai morrer, não, mané Fé em Deus Fé em Deus, alguém tem? Jump in? Fé em Deus, fé em não Fé em Deus Fé em Deus, a gente vai mandar um rap Ele tá pronto pro rap já Fé em Deus, que ele é justo É, agora se deu, pô Aí, pra ele Você tá aprendendo, meu pai Ih, vai dar, vai dar, vai dar Drizzy Opa Não foi você que jogou o impulso, cara Tem um cara atrás da gente, velho Não, mas foi eu que jogou o impulso, sim Foi? Foi Mas tem cara aqui comigo Vem pro safe, vem pro safe Ignora isso aí, pai Pai, você vai morrer, pai Tô indo, não tô indo Eu tô com pouco material, Pati Não, eu tô indo Eu tô com 3 em só também Matei, matei 2 em Morreu Caraca, bateu o cara Tem passo por aqui, tem passo por aqui pra ele Hum, deve tá embaixo, hein Tá, tá embaixo Joga a bombinha, joga a bombinha Eles tão subindo, eu vou pegar na subida Cadê? Aqui, subida Tô embaixo, eles tão embaixo Eles vão subir a qualquer momento Embaixo da mina, hein, pai Cadê o pai? Caraca Tá subindo pro outro lado, Pati Eu tive uns problemas aqui Ih, é 2 de dano, já era, guys Tá bem aqui embaixo, tô vendo ele Tá dando gás, dando gás? Não, tá dando mina Eu tô dentro gás Ninguém quer me ajudar, me salvar Deitei um Deitei um De um de bazuca Se explodiu Esse aí tá de bazuca Vem um pra cá, vem um pra cá, vem um pra cá pra ele Eu vou morrer Pai, tem tudo aqui que você precisa Cura, shieldinho, shieldão Vem tentar me salvar aqui na beira da cerca Tô indo, pai, tô indo, pai Vocês vão conseguir, vai lá Pra ele, veio um pra cá, ó Pra aqui onde eu tô indo, veio um Nossa, ele tá lá em cima, né Tem um aqui com ele, tá aqui embaixo de mim Não sei, não, tinha um cara mesmo Cadê o pai, cadê o pai? Pai, tá aí, tá vivo? Tá chegando, tá chegando Ele tá lá em cima, tem que chegar lá em cima, gente Tô chegando, gente Ai, gente Vai, pai, vai, pai, vai, não para Tem um hit, tem um hit, pode chegar Cheguei, cara Tem muita coisa ali embaixo, pai, tem muita cura Eu quero, eu quero, eu quero tudo Caraca Ainda bem que o maluco que você deu a caixa, ele era horrível, velho Porque eu não fazia ideia de onde eu tava É, eu não passo embaixo, mas você saiu dali Não, você deu a caixa direitinho Ainda bem que você deu a caixa Sou pro player, né? É, pro player Aqui, 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 ó Azuzinho no chão, azuzinho no chão, guys Eu tô full, eu tô full Eu também tenho azulzinho Aqui, Drizze, aqui, Drizze Tem bala de rocket, Drizze? Drizze, eu quero azulzinho Ô, louco, não tem negra também, ó Aqui, ó, azulzinho, eu dropei pra ele, eu dropei pra ele Ô, louco Aqui, pega o outro aqui, pega o outro aqui Cadê, cadê, cadê Aqui, tipo, ninguém tem aí? Beleza Não Beleza Ô, quando vocês virem, eu vou sugerir Ou gastar tudo Ou leva Nossa, vai embora, vai embora Excelente, excelente, excelente Preciso de material, vou pegar Ah, tá, meu, preciso de material, velho Nossa, eu tô com sete madeiras, só em 0, 0 Nossa Eu tô nesse naipe aí, tô pegando aqui já Eu não sei porquê, mas acho que tá se encaminhando pra... Ô, louco, aí amaldiçoou Ô, louco Aí você zicou, mané Pode fazer só Relaxa que eu vou carregar, relaxa que eu vou carregar Agora você tem obrigação de ganhar, mané Opa, a Tiff aprendeu a deixar as árvores com 5 de vidas Eu venho tentando pegar madeira Tá tomando a gente Ó, os caras jumparam, jumparam do L pro S Opa, vou pegar o nosso high ground, vixi maria Tô vendo, tô vendo Não, eles caem ali embaixo, eles caem ali embaixo Eu vou pegar o high ground aqui Tenta subir, vou tentar, vou tentar Caraca, até a pedra se deixou Vai, Tiff, vai, Tiff, tá próximo Pô, se a gente pegar esse high ground, a gente ganha É nosso Abre alguém pela direita, embaixo Abre alguém pela direita Tô no high ground aqui Eu acho que é o high ground da árvore, né Da árvore, o Sijinho não tem que pegar esse watch não Aí é o mini high groundzinho Os caras tão... Tão tudo embaixo, né Tão, tão tudo embaixo Hum, eles vieram no drop aqui, no 150, eu acho Tem um drop caindo aqui Hum, vê se eles montaram a basezinha Tem uns caras construindo coisa na fábrica Ó, tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Ó, tem uma base lá no long... Dreddy, tem cara nessa fábrica, tem um squad inteiro aí, Dreddy Tomou, tomou 150, tomou duas agendas de fama Tá aqui dentro Ó, o cara do 150, ó lá Derrubei um De queda Preciso muito de material Cara, roxando lá no 150 aí, galera Tá aqui comigo, comigo Um squad aqui dentro Deitei um... Não entra não, não entra não Ai, ai, ai Nas costas, tomei nas costas Tomei nas costas Deitei dois lá dentro e tomei nas costas Mas tomou do N ou do S? Cara, a impressão do time foi do N, velho Entrei, entrei Entrei, entrei O que que a gente faz o que tá aqui dentro? O que eu não tô vendo os caras? E, B1 Boa Entrei, entrei Deu no chão já Tá aqui, tá aqui, tá aqui Achei, achei, achei Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí, tá aqui, ó Boa Preciso de cura urgente, mano Quem tiver cura aí, me escola Opa, Rocket Caralho, puta, música chata, velho Eu vou pegar a granadeira Eu vou pegar a granadeira Pode pegar a granadeira Eu vou pegar a granadeira Granadeira no chão, granadeira no chão Eu preciso de cura, socorro, quem tem cura Não tem, eu tenho E tinha fogueira E tinha fogueira, alguém pegou Alguém tinha Eu não tenho, eu não tenho Fogueira, alguém pegou fogueira aqui que eu vi Não, não fui eu Ah, fui eu, fui eu, fui eu Alguém vai levar a granadeira dourada? Eu levo Eu falei que o Drizzi faz isso, cara Eu só queria essa fogueira, Drizzi Tá aqui, ó, aqui em cima Não põe Tem cara aqui, ó Como é que a gente tá agora? Mano, aqui é mosquito, a gente vai tomar no cu, velho Nossa, que ideia, velho Eu não sei quem foi o cara que fez essa balada aqui, mestre Olha, eu tô tentando dançar pra cobrir a música e não vai Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 quem precisa? Ah, ninguém, eu Agora eu não preciso mais não, agora pode rodar Gente, pega bem high ground pra gente poder saber onde é que os caras estão Eles tavam naquela base pro SE lá, velho Achei, base na NE, base na NE Dois jogadores, três jogadores Vai lá então, é lá, é lá É lá É nós quatro quanto eles têm Eu vou meter um rocket nele Você não tem jump, você não tem jump, dá uma Não tem não Tem um rocket também Quer voar lá, voa lá, voa Tem alguém aqui pra voar lá Eu tô indo por baixo, eu tô indo por baixo Eu consigo, eu consigo, eu consigo dar essa voada aí Tô com fortácia Vem, vem, vem Vem, vem, vem Manda um rocket embaixo, manda um rocket embaixo Vai, 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 vai Pula Vai, de novo, vai pra frente Pula Boa, vem Drizzy, vai Drizzy, vem Drizzy Eu tô achando que tem um cara atrás ainda Vai, 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 vai Que eu vou dar a dispara no ar Bora, Pati, bora, Pati Pula Pula Vamos que não, vamos que não, Pati Tô dentro aqui Boa, Pati Pula Tu que fez isso, Pati Fui eu, fui eu, meu, fortácia Perdi o cara Uh, dois embaixo, três embaixo Uh, não morreu, velho Nossa, tem muita gente comigo Vai, mano Não tem material, mano Aqui, aqui, ó Peguei, peguei Boa, boa, boa Que burro Vai, vai, vai Aonde é onde, Drizzy Vem comigo, Drizzy Vem comigo Tô sem material, faz o little way Vem, 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 vem Morreu Que isso, hein, mano Tamo jogando Quatro vitória Esses pés Tá Vai passar Um abrazer pra barulho Tô no Hulk da Pen